Sal, sal, pessoal! Bom dia, boa tarde, boa noite! Vitinho, professor de Geografia e Atualidades com vocês para dar sequência, na verdade, a uma série de aulas que o professor Percy Fernandes, o nosso querido pedagel, já começou a trabalhar lá na plataforma do terra-negra.online. Então eu só vou completar com um caso novo, com um estudo de caso, melhor dizendo, que envolve um pouco de atualidades também, que seriam os terremotos tanto na Síria quanto na Turquia. Foi uma sequência de terremotos que até então, vamos colocar aí o período de março de 2023, já matou mais de 50 mil pessoas. E, portanto, é uma sequência de terremotos de grandes proporções e que, infelizmente, acabou matando muita gente e destruindo muitas benfeitorias nesses dois países. E o primeiro ponto que a gente tem que entender, já que você tem a base conceitual lá da plataforma do terra-negra.online, que já veio acompanhando essas aulas com o Percy, é saber que esses terremotos estão associados a um limite transformante, ao famoso limite tangencial lá do seu livro didático. E aqui é sempre importante observar que, dentro dos limites horizontais, portanto, os clássicos cobrados em vestibulares, nós teríamos a convergência, a divergência e os limites tangenciais transformantes. Dentro da convergência, é muito importante que você entenda que existem várias convergências possíveis. Por exemplo, a clássica entre a placa dinástica e a placa sul-americana, a convergência entre uma placa oceânica e uma placa continental, promovendo a famosa subducção e todos os desdobramentos disso. Além disso, nós temos a convergência entre oceânica e oceânica. O exemplo que o vestibular adora trabalhar seria o arquipélago japonês, por exemplo. E também nós temos a convergência entre duas placas continentais. E o exemplo clássico do planeta é a formação do Himalaia com o choque do subcontinente indiano com o território asiático em geral. Beleza! E aí, dito isso, nós temos o movimento divergente. O vestibular adora trabalhar isso com as placas africana e a placa sul-americana, por exemplo, e a divergência formando as dorsais mesoatlânticas. Mas hoje, o nosso foco aqui seria no limite transformante. Quando uma placa tangencia em relação à outra, isso acaba gerando dois grandes desdobramentos que é importante para o seu concurso, para a sua prova. O primeiro deles seria a liberação de grandes quantidades de energia. E aí, sim, nós temos possibilidade de grandes terremotos, de terremotos de magnitude muito elevada. E o segundo deles, alto nível de metamorfismo encontrado nessas regiões. Justamente pelo tangenciamento de uma placa com a outra, nós temos aumento de pressão, aumento de temperatura, promove a recristalização dos minerais daquela rocha e, consequentemente, há um desdobramento possível e há uma cobrança também possível na sua prova. Mas a gente precisa entender o seguinte. Dentro dos limites transformantes, nós temos uma região no planeta que é a falha de San Andreas ou a falha de Santo André, lá na Califórnia, que é extremamente recorrente, justamente pela possibilidade futura de termos um grande evento, um grande episódio de terremotos chamado Big One. O Big One é esperado já há bastante tempo. As perspectivas são de 20, 30 anos para frente em que esse terremoto, esse grande terremoto, que, diga-se de passagem, já veio no passado, lá em 1906, a cidade de São Francisco foi profundamente afetada por um grande terremoto e a perspectiva dos geólogos é que esse terremoto retorne agora no século XXI com bastante força. Lembrando, em 1906, a gente ainda não tinha uma escala científica de mensuração dos terremotos, por exemplo, como a escala Richter, então é muito difícil mensurar qual foi a magnitude, evidentemente, desse episódio. Existe uma perspectiva, inclusive, que esse terremoto supere a magnitude 10 na escala Richter, por isso muita gente gosta de trabalhar essa escala como sendo uma escala aberta. O terremoto mais forte já registrado na história foi em 1960, no Chile, atingindo na escala Richter 9,5, e isso é um valor assombroso, é uma quantidade de energia liberada assustadoramente alta, mas justamente por termos um período de mensuração muito curto, ou seja, nós temos aí menos de 100 anos de mensuração na escala Richter, mensuração científica com a quantidade de energia liberada por um terremoto, é que muita gente considera a escala Richter como escala aberta. Fato posto é que a falha de Santo André é uma falha muito famosa, principalmente por estar no território americano, mas nós temos três falhas que são importantes, que você leve com você para os limites transformantes dentro do seu vestibular. A primeira, a mais famosa, a falha de Santo André, na Califórnia, nos Estados Unidos. A segunda, a falha alpina, que a despeito desse nome, fica lá na Nova Zelândia. E a terceira, voilá, está aqui. A falha da Anatólia, ou melhor dizendo, as falhas da Anatólia. Nós temos a falha setentrional, na porção norte do território turco, e a falha oriental da Anatólia, que corta a região centro-oriental do país, a região centro-leste do país. E aqui é importante a gente espacializar, porque esse mapa que eu coloquei no quadro para vocês, não é um mapa que trabalha com a divisão política dos países. Então, entenda o seguinte, viu a botinha Itália. Logo, você sabe que esse aqui é o mar chamado Mar Mediterrâneo. Aqui nós temos o Mar Egeu, nós temos o Estreito de Dardanelos, o Estreito de Bósforos, onde fica a cidade de Istambul, que dá acesso ao Mar Negro. Inclusive, aqui é a Península da Crimeia, a famosa Península da Crimeia. Nós temos países, portanto, relevantes aqui para a geopolítica internacional, que não vem ao caso, mas vale a pena só citar, que são a Rússia, a Turquia. Turquia é um país icônico, porque a partir do Estreito de Bósforo, nós temos a interligação, a conexão da Turquia do território asiático com o território europeu. A Turquia é um país muito importante nesse sentido. E vale lembrar para a geopolítica que a Turquia é membro da OTAN, é um Estado membro da OTAN. E aí, aqui nós temos o continente africano, a região da Península do Sinai, o Mar Vermelho, o Golfo de Suez, e aqui nós temos o Golfo de Aqaba, ou o Golfo de Eilat. Então, essa região aqui é uma região muito importante também, porque aqui nós temos a Península Arábica, o Golfo Pérsico, e aqui o Mar Cáspia, a região do Cálcaso, por aqui também. Pronto. Feita a espacialização, eu gostaria de chamar a atenção para uma pequena região aqui, chamada Israel. Lá entre Israel e Jordânia, nós temos o Mar Morto. Inclusive, uma das primeiras expedições do Terra Negra, quando o Terra Negra começou a se aventurar, a promover expedições e disponibilizar esse conteúdo para a internet brasileira, foi justamente lá na Terra Santa. A gente fez a expedição Israel-Palestina. E a gente lá, estava eu e Juninho produzindo esse vídeo lá no Mar Morto, como vocês podem observar. Na época, a gente ainda usava o microfone do E.T. e Rodolfo. Na época, eu ainda tinha cabelo. Na época, eu não tinha tanta tatuagem como eu tenho hoje. O período era totalmente diferente. Mas, no final desse vídeo sobre o Mar Morto, se você digitar lá no YouTube, Mar Morto Terra Negra, no finalzinho desse vídeo, eu explico que a depressão absoluta do Mar Morto está associada justamente a um sistema de falhamento tangencial que criou essa depressão e esse falhamento sai lá da falha da Anatólia Oriental. Então, tem uma conexão super legal a ser feita. Não deixe de assistir esse vídeo que está lá no YouTube. Digita Mar Morto Terra Negra que está resolvido. E um ponto que vale a pena chamar a atenção é justamente em relação às placas que aqui estão. Então, nós temos, por exemplo, continuando a espacialização, a placa da Anatólia, que está aqui. Essa delimitação em vermelho é a delimitação das placas. Nós temos também a placa do Egeu, que é associada ao mar Egeu. A placa eurasiática, africana e arábica. Então, aqui nós temos um limite tangencial transformante com a placa eurasiática e também tangencial transformante com a placa arábica. Por isso que muita gente vira e fala na mídia assim, olha, é como se a placa da Anatólia estivesse sendo exprimida por outras placas. Esse termo é um termo muito ruim, mas você entende que nós temos aqui dois limites tangenciais super importantes para a gente. Voltando para o nosso caso aqui, o terremoto de grandes proporções que atingiu a Síria e a Turquia em fevereiro de 2023 atingiu a região fronteiriça entre Síria e Turquia, fica no noroeste da Síria e centro-leste da Turquia. Essa região é extremamente importante porque nós temos a falha oriental como sendo uma área de grande ameaça e grande risco em relação aos terremotos, bem como a falha setentrional, ou seja, a falha norte da Anatólia. Nós temos ali uma região que está muito mais próxima das duas grandes cidades de destaque na Turquia, que é a capital, que não é Istambul, pelo amor de santo Deus, a capital que é Ankara, uma cidade com pouco mais de 5 milhões de habitantes, e a sua principal cidade, que é Istambul, com mais de 15 milhões de habitantes. A falha norte, a falha setentrional, se eventualmente tiver um grande episódio de terremoto, como já aconteceu em um passado histórico, nós poderemos ter uma população em números demográficos absolutos que vai ser muito mais afetada do que aconteceu no episódio agora de fevereiro de 2023. Então, veja bem, a falha setentrional da Anatólia também produz grandes terremotos e gera muita ameaça e risco. Por que eu coloquei ameaça e risco? São duas análises interessantes. A ameaça é a possibilidade de um grande terremoto. E o risco são os danos que esse terremoto pode gerar. Então, exemplo, nós temos regiões de grande ameaça, como o Japão, como os Estados Unidos, como a Nova Zelândia. Agora, o risco japonês em relação ao terremoto é bastante reduzido. E aqui a gente pode até aproveitar uns 30 segundinhos, um minutinho, para diferenciar as duas escalas. Nunca é demais você rever conceito. Veja bem, nós temos a escala Richter, uma escala desenvolvida a partir da década de 1930 por um geólogo, Charles Francis Richter, e ele desenvolveu essa escala baseada na liberação de energia. Então, é uma escala científica que se pauta na quantidade de energia que um terremoto liberou. Mas, nós temos também a escala do início do século XX de um vulcanólogo, o Mercalli, um vulcanólogo italiano, que desenvolveu a escala empírica, carregada de subjetividade. É uma escala que mensura a intensidade dos terremotos, a quantidade de danos socioeconômicos causados por um tremor. Logo, o risco no Japão, nos Estados Unidos, na Nova Zelândia, é um risco bem diminuto quando comparado com o risco na Turquia, no Haiti, por exemplo. Então, nós temos aqui uma diferenciação importante entre ameaça e risco que é bem legal da gente trabalhar. Mais especificamente, esse terremoto que atingiu a Turquia e a Síria, que foi um terremoto de grandes proporções, é importante que a gente entenda que ele aconteceu em fevereiro de 2023, mas essa sequência de terremotos teve um protagonista, que foi um terremoto que atingiu a magnitude 7.8. E aí é interessante você saber que essa escala Richter é uma escala logarítmica. Isso indica que um terremoto de 8 pontos na escala Richter é muito mais forte que um terremoto que atingiu 7 pontos na escala Richter. A gente teria, a gente tem uma analogia no ensino médio, que é uma analogia, como todo ensino médio, é um pouco mais rasa mesmo, uma analogia, mas é legal de ser feita, é você entender que um terremoto de 8 pontos que atingiu a magnitude 8 na escala Richter é 10 vezes mais forte que um terremoto que atingiu a escala 7. E é, portanto, 100 vezes mais forte que um terremoto que atingiu a escala 6 e é 1.000 vezes mais forte que um terremoto que atingiu a escala 5. Como eu disse, é uma simplificação que o ensino médio fez. Como toda simplificação envolve uma série de problemas, a gente, enquanto divulgador de ciência na internet, é importante fazer esse disclaimer, mas a título de entendimento do público geral é muito interessante que você faça essa subdivisão. Um terremoto que atinge a magnitude 8 é realmente um terremoto muito mais forte que um terremoto que atingiu 7 pontos na escala Richter. Tá bom? Então, aqui nós temos um terremoto de elevada magnitude e também elevada intensidade. Sempre que eu falo a terminologia magnitude, você associa isso diretamente à escala Richter. E sempre que eu uso a terminologia intensidade, a gente fala sobre a escala de Mercalli. E aqui o português pode até nos enganar um pouquinho. A gente pode escorregar um pouquinho na banana porque muita gente fala 8 pontos de intensidade na escala Richter. Então, como eu disse, o português acaba oferecendo essa possibilidade de você se escorregar. Mas toma cuidado. Quando você estiver fazendo alguma prova, você não pode falar intensidade na escala Richter, não pode redigir isso. O termo correto é magnitude e, portanto, se atente em relação a essa situação. E aí, como eu disse, nós temos um episódio de elevada magnitude, elevada intensidade, por quê? só teve uma elevada intensidade efetivamente principalmente por causa dos baixos níveis de desenvolvimento socioeconômico, tanto daquela região da Turquia quanto daquela região da Síria. E aí, a gente pode chamar atenção para esses três itens que eu coloquei aqui. O primeiro deles, a precariedade infraestrutural. A precariedade infraestrutural é um dos itens mais importantes para a gente analisar em relação a esse episódio. Tem até um vídeo da Vox, que a Vox produz documentários incríveis, maravilhosos, espetaculares. A Vox fez um vídeo sobre a infraestrutura turca e que é basicamente a infraestrutura de boa parte dos países do Oriente Médio sobre os Soft Story Buildings ou Soft Story Structures. E aí, a ideia desses Soft Stories são, como você está observando na tela agora, são algumas construções, as benfeitorias, que são feitas de forma mais barata, mas que tem uma fundação com esses pilares, que é uma fundação muito mais vulnerável a episódios como os terremotos do que fundações mais sólidas. E, consequentemente, a gente tem um problema infraestrutural muito grave na Turquia. A Turquia, só para a gente ter uma noção, teve um episódio muito forte de um terremoto em 1999 e ela aprovou uma lei que aí a gente já casa diretamente com instabilidade política, ela aprovou uma lei de cobrança de impostos justamente para se precaver em relação a novos terremotos, em relação a prejuízos estruturais, em relação à mortalidade, mas também para atender a população caso um episódio desse aconteça. e a Turquia acumulou ao longo desse período, desde 1999 até 2023, mais de 23 bilhões de reais oriundos desse tipo de recurso que é esse imposto, mas a Turquia não qualificou a sua infraestrutura. E, além disso, a Turquia que tinha uma legislação que atuava em cima disso, acabou sendo muito permissiva em relação às novas construções e as novas construções continuaram sendo nesse modelo de soft story building. Então, essas novas construções não poderiam ser permitidas de acordo com a legislação turca, mas foram. E, por isso, o Recep Tayyip Erdogan ou Erdogan, mais conhecido como Erdogan, que é a grande liderança turca, acaba sendo diretamente cobrado por isso. Não à toa, nós tivemos muitas reclamações, muitos protestos da população justamente pela permissividade do Estado turco de realmente permitir essas construções e não multar as construtoras responsáveis por isso e só começou a fazê-lo agora porque pegou mal e a população protestando acabou gerando um episódio muito curioso, muito sui generis, que foi no jogo do Besiktas, que é um dos principais times da Turquia, a gente conhece três grandes times da Turquia, o Galatasaray, o Fenerbahçe, do grande Alex, do monstro sagrado Alex e o Besiktas e aí no jogo do Besiktas aos 4 minutos e 17 segundos a galera que estava assistindo o jogo, os torcedores jogaram, lançaram, como vocês estão vendo na tela, lançaram vários ursinhos de pelúcia porque aos 4 minutos e 17, foram tantos ursinhos de pelúcia que até os jogadores tiveram que ajudar a galera para tirar para poder jogar bola, então, porque qual que é a alegoria do ursinho de pelúcia? Foi justamente em relação à quantidade de crianças mortas no episódio do terremoto e foi aos 4 minutos e 17 segundos porque esse grande terremoto, da sequência de terremotos, mas o maior deles, veio às 4 horas e 17 minutos daquele dia em fevereiro, salvo engano foi o dia 6 ou dia 7 de fevereiro, então, é muito importante entender que a situação turca politicamente não é uma situação fácil, eu nem preciso citar a situação política da Síria, que aí ia chover no molhado, a gente tem uma sequência de vídeos no canal Terra Negra sobre a guerra civil Síria, a gente tem também uma aula super especial sobre a guerra civil Síria lá no terra-negra.online, lá na plataforma de videoaulas, mas vale lembrar que a Síria passa por uma instabilidade política muito grande a partir da sua guerra civil e ainda continua sendo comandada pelo Bachar al-Assad, o filho do Rafes Assad, a geração Assad, a família Assad, a doutrina Assad continua sendo a responsável por controlar a Síria, tá? E um outro ponto que eu destaquei aqui é que é inverno no Hemisfério Norte, e se eu estou falando de inverno, no caso do inverno turco, é um inverno muito rigoroso, e toda vez que nós temos grandes terremotos como esses, a gente tem um ponto muito importante aqui, que é o perigo de acidentes envolvendo a tubulação de gás, e imediatamente o fornecimento de gás foi cortado, só que se você não fornece gás, como é que fica a calefação para a população? Então a população sofreu muito mais ainda justamente por ser no período do inverno, por esse episódio ter ocorrido no período do inverno, por isso que a crescente vermelha turca, a crescente vermelho, gente, é não antagônico, mas é o paralelo com a cruz vermelha, da mesma forma que em locais cristãos você tem a cruz vermelha atuando, que é muito importante, uma das instituições mais importantes do planeta Terra, o crescente vermelho cumpre esse papel em países do mundo muçulmano, e é bem interessante porque nós temos outras, nós temos uma diversidade muito grande de vermelhos atuando dentro desse contexto de ajuda humanitária, mas o crescente vermelho atua em vários países do Oriente Médio e o destaque muito legal a fazer é para o crescente vermelho turco que atuou de forma muito, mas muito importante aqui nesse episódio, beleza? Dessa forma, a gente fez uma boa revisão sobre esse evento associado ao limite transformante, revisamos conceitos, trabalhamos com as atualidades, trabalhamos até com geopolítica numa aula de revisão de terremotos, então, para você ver o tanto que esse episódio chamou atenção para a gente e com certeza vai ser recorrente nos seus vestibulares. Um grande abraço, até a próxima e tchau, tchau!